Oi, meu nome é Daiana Oliveira e hoje é dia de desafio aceito! Por causa dessa sugestão aqui, hoje o vídeo será um desafio, onde eu irei desenhar o meu primeiro, isso mesmo, primeiro, desenho feito digitalmente! Eu não tinha experiência nenhuma com mesa digitalizadora, meu traço saiu tremido, além do meu desenho estar totalmente irregular, sendo simpática comigo mesma. Esse aqui é o desenho, sim, deu para evoluir bastante nesses últimos 5 anos. Nesse primeiro desafio aceito, eu vou redesenhar os traços. Caneta na mão, vamos lá então! E a primeira parte eu acabo de concluir, o rascunho, e agora eu vou fazendo alguns concertos e a arte final. Música Então pessoal, esse é o resultado, antes e depois. O que acharam? Deixem nos comentários o que acharam e suas ideias para outros desafios. E quem tiver interessado a começar a aprender a desenhar do zero com o método que eu aprendi, acesse o link na descrição do vídeo e saiba mais sobre o livro Primeiros Rabiscos. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, me seguir nas redes sociais, e para assistir o vídeo anterior e o próximo, é só clicar nos botões aí da tela, ou acessar os links na descrição deste vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!